Olá, eu começo agradecendo ao Ocimar pela disponibilidade em estar conosco essa tarde para falar um pouco do seu processo criativo. Essa entrevista compõe a documentação das suas obras, que foram mapeadas pelo Observatório da Literatura Digital Brasileira, e ela será disponibilizada com o consentimento do autor, com finalidades de pesquisa e de divulgação da literatura digital brasileira. Eu quero agradecer também ao Vinícius, que colaborou fazendo as questões dessa entrevista, e que vai aqui comigo conduzir, então, esse bate-papo. Muito obrigada, Vinícius, e muito obrigada, Ocimar. Ocimar, então, quero começar pedindo para que você fale um pouco da sua trajetória, da sua carreira, das suas atividades, o que você faz além de literatura digital. Bom, na verdade, o interesse pela literatura digital, ela vem já de muito tempo, né? Mas talvez não antes de eu efetivamente ter começado esse processo de criação, né? Quando eu terminei o meu doutorado, que eu botei para o Brasil, eu já tinha usado muita coisa de recurso informático, na parte de banco de dados, assim, para conseguir ler as coisas que eu tinha que ler para a tese, então, eu usei um banco de dados que era atrelado ao Word, na época, para conseguir. Eu li muita coisa, né? Então, eu comecei a usar o editor de texto de um modo mais potente, vamos dizer assim. Eu tinha alguma familiaridade, porque a minha graduação é em engenharia eletrônica, então, eu sempre tive muito contato, evidentemente, com todo esse universo, né? Quando eu acabei em engenharia, eu já dava aula em cursinho, não quis ser engenheiro, gravatinha, 9 to 5, daí eu fui para o mestrado em literatura, engatei no doutorado em literatura, e quando voltei, quando eu cheguei aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, a pergunta que eu fiz na época foi, bom, para pensar, para produzir, para escrever, para ler, para fichar obras e ter acesso rápido à informação, a informática é maravilhosa, mas por que não na criação, né? Eu, desde 7, 8 anos de idade, já era metida poeta, né? Já escrevia poemas e tal, eu falei, bom, algo pode ser feito com isso, né? Naquela época, sem saber, eu estava antecipando uma colocação que Chico Marinho sempre faz, né? Ele diz assim, sei lá, o cientista pergunta como é, o físico pergunta, sei lá, o engenheiro pergunta como é, o cientista pergunta por que é, e o artista pergunta por que não, né? Então, eu fiz a pergunta, por que não, tá? E aí, comecei a imaginar, e de imediato, né, eu tentei em contato com um grande amigo que tinha feito doutorado comigo em Paris, o Gilberto Prado, falei, vamos fazer umas coisas aí, o Gilberto, evidentemente, sempre transitando pela área da criação visual, né? Ele trabalhou com meio arte, com várias coisas, e trabalhava na criação visual. Ele, de imediato, como sempre faz, o Gilberto é curiosíssimo, é uma cabeça fantástica, né? Vamos fazer, né? E em 94, a gente começou a fazer isso, né? E junto, evidentemente, com toda a atividade minha de professor da universidade, com projetos de pesquisa e tudo, né? Então, de certo modo, a criação digital, ela entrava um pouco de contrabando nisso tudo, né? Mas, já de cara, o meu primeiro projeto de pesquisa já era sobre literatura informática, sobre biblioteca digital, banco de dados. Então, de certa forma, havia um mínimo de diálogo entre a minha criação, né? Que não era só a criação digital, era a criação literária tradicional também, né? E o que eu fazia, digamos, entre aspas, burocraticamente na universidade. De modo que esse exercício da criação artística, para mim, sempre foi muito importante, porque me colocava sempre uma perspectiva um pouco diferente, não vou dizer melhor, pior, maior ou menor, mas diferente no modo de ver a crítica literária que eu exercia, de ver a teoria literária que eu estudava e que eu ensinava, a história literária que eu ensinava, né? Então, esse diálogo sempre foi muito rico e muito importante para mim, tá? Em geral, é isso aí. Muito legal. E eu queria saber também, como criador, né? Que lida com as tecnologias digitais já há tanto tempo, né? Você acabou de dizer que os primeiros experimentos são ainda da década de 90, né? A gente pode dizer que você, junto com o Gilberto Prado e alguns outros, são realmente pioneiros na literatura digital brasileira? Eu queria que você refletisse um pouco com a gente a respeito de quais são as mais interessantes possibilidades que a tecnologia digital oferece para a literatura, mas também quais são os principais desafios, né? Que esse casamento entre literatura e tecnologia pode render. Sim. Primeiramente, quanto ao pioneirismo, né? A gente foi dos primeiros, mas se for pensar pioneirismo mesmo, a gente tem que colocar o nome do Álvaro Andrade Garcia. O Álvaro foi o primeiro sujeito mesmo a fazer uma criação voltada para computador e tal, né? O Álvaro, além de ser um... Bom, é uma grande figura, um ser humano maravilhoso, né? É um pensador, um artista, assim, de quatro costados, né? Tá lá, como ele fala, encerrado na Mesopotâmia Mineira, na cidade de Entre Rios, né? É uma figura maravilhosa. Mas dá para falar muita coisa sobre isso, né? A grande dificuldade, né? Que eu diria... Vou começar pelo lado, né? Os desafios, né? O que traz, né? Eu, para ser sincero, ainda não sei bem, né? Desde 94 que eu estou mexendo com isso, e não vou dizer para você que eu tenho certeza absoluta do que eu estou fazendo, porque... Primeiro, porque eu procuro nunca me repetir, né? Na literatura tradicional... Há um percentual de repetição que é muito interessante, porque coloca você num diálogo com uma tradição que é milenar, né? Então, quando eu faço um soneto, eu estou dialogando com Petrarca, por exemplo, né? E assim por diante, quando eu uso o ritmo do verso, eu estou dialogando lá com os trágicos gregos, né? Então, tem essa repetição que dá uma certa tranquilidade na hora de criar, né? A gente não fica com aquele desespero de não ter muito ponto de apoio. Outro dia eu ouvi o Paulo Henrique Esbrito falando que eu não faço verso livre porque eu não sei fazer. Eu admiro quem não consegue fazer. Eu não consigo, eu preciso do apoio do método tradicional, né? E a minha criação literária é assim. Mesmo na prosa, nos romances, eu vou no ritmo. É o mais importante, né? Na criação digital, essas escoras, né? Esses apoios, essas muletas, elas desaparecem. Você pegar cada criação, né? Ela é um pouco diferente. Eu não sei aquelas primeiras com o Gilberto em que a gente estava exercitando um aprendizado de uma ferramenta, que era o director, né? Para usar... Com o Gilberto eu usei o director, né? Que saía no flash, né? Para HTML. E a gente mexeu também com o editor de VRML, que nem é usada mais essa linguagem, né? Que é uma linguagem de realidade virtual. Então, lá você vai encontrar a semelhança, sim. E aquilo era uma certa, digamos, uma certa comodidade. A gente sabia os limites, sabia o que podia fazer e estava experimentando a ferramenta. Mas depois daquilo, né? Eu acho que aí nunca mais eu acho que eu repeti a mesma coisa. Eu estou sempre... Pelo menos eu não consigo ver repetição, né? A repetição, mas são aspectos muito genéricos demais, né? A repetição na interatividade, na imersividade, né? Na impossibilidade de imprimir esse negócio para poder ler, né? Mas isso é muito pouco, né? A gente está sempre experimentando. E eu sempre fui muito avesso a experimentalismo improvisado. Eu acho isso um horror. Eu odeio isso, né? Então, esse meu experimentalismo, ele é feito também com esse incômodo dentro de mim, né? Mas é um incômodo bom, de certo sentido, porque esse sair da posição de comodidade, né? É importante sempre, né? E a dificuldade... Bom, eu falei da facilidade e falei de dificuldade junto, né? Mas eu diria que talvez a dificuldade maior que eu vejo não são as questões técnicas que são importantes, né? De vez em quando a gente encontra um Vinícius assim, que ajuda, que pensa criativamente e pensa programaticamente. É raríssimo ver gente assim, né? A gente tem o Lucas Junqueira, lá de Belo Horizonte, que é isso. O Chico Marinho pensa muito assim. O Álvaro pensa assim. Mas é muito difícil encontrar gente assim, né? Mas isso a gente acaba dando um jeito de encontrar, né? Eu diria que a principal dificuldade nossa é realmente você ter um público leitor numeroso o suficiente, né? Faz falta esse elemento aí lá do sistema literário, lá do mestre Cândido, para literaturas digitais, né? Você acha que essa questão do público leitor, né? Desse público que realmente tem condições de fruir a literatura, de conhecer, de ler, e de ler às vezes diletantemente também, né? Está mais relacionado com a questão do experimentalismo? Ou está mais relacionado com a questão da acessibilidade dos programas, dos dispositivos? Ou será que é uma mistura das duas coisas? Olha, eu acho que é uma mistura, sim, mas tem, tem... Eu diria assim, né? Não há um reconhecimento, em todos os sentidos da palavra, né? Por parte do público leigo, das literaturas digitais. Mas, videojogo, não tem dificuldade, né? A molecada sabe de cor e salteado o que é isso, tem familiaridade, bate o olho, sabe o que é e sabe como se colocar, né? A literatura tradicional, idem, você pega um livro na livraria, está lá, romance, você sabe o que você vai encontrar. Ou poemas, você sabe o que você vai encontrar. Alguém entra na livraria e vai, eu quero um livro de poemas, quero ler um romance, quero ler uma narrativa de aventura, né? Eu não vejo ninguém ainda dizendo ah, hoje eu quero ver uma criação digital, uma literária digital, vou procurar isso na internet para ver, né? Isso não está ainda entronizado no sistema literário, tá? Então, essa eu acho que é a grande dificuldade. Agora, por exemplo, na última criação nossa, né? Eu mandei para algumas pessoas, por exemplo, meu filho, né? Que foi criado com videojogo, por exemplo, né? Ele já deu uma resposta rápida, né? E mandei para as pessoas, quer dizer, para ter esse retorno, que é importante. No caso, aí é um retorno até anterior à publicação, né? A gente está querendo ver as reações para modificar. Tipo como Hollywood, para a estreia do filme, houve as críticas e muda a montagem de acordo com o que houve. É mais ou menos o que a gente está tentando fazer, tá? Mas eu diria que o principal é isso. Não há ainda realmente uma saída para esse público leigo, tá? Mudando um pouquinho de assunto, mas acho que talvez até pegando um pouco o gancho nessa questão do experimentalismo e das tecnologias digitais aliadas a esse experimentalismo, que é um experimentalismo de linguagem também poética, como você já disse, né? A gente tem notado no mapeamento que a gente fez das obras literárias digitais brasileiras muitas obras criadas em colaboração, né? Mais do que um autor ou então um autor designado como tal e vários colaboradores que entram construindo diferentes aspectos da obra. me parece que isso também entra como um traço característico da literatura digital, não só brasileira, né? Outros estudiosos já falaram sobre isso, inclusive sobre a literatura produzida na América Latina como um todo. E eu queria que você falasse um pouco como autor, como é e que eu sei que trabalha dessa forma, né? Que trabalha colaborativamente. Como é que é essa experiência? E de que maneira é uma experiência diferente em termos criativos do que você faz, por exemplo, quando vai planejar e publicar e escrever um livro impresso? Olha, eu, no meu caso, assim, acho que da imensa maioria dos criadores de literatura digital, a criação é sempre coletiva, né? Eu penso assim, por exemplo, o Rui Torres, né? O Rui Torres, ele domina flash, não sei, mas ele está fazendo agora, que acabou o flash, né? E ele, digamos, boa parte do processo de construção da obra ele faz. Mas em todas elas há colaboração de outras pessoas, né? Por menor que seja, tá? Eu não sei o André Valias, por exemplo, que o seu André pede ajuda, né? Ele parece que é outro que vai nessa linha assim, mas são exemplos muito raros, né? Porque, na verdade, você tem que dominar uma grande quantidade de informação, informação técnica, né? E eu, nesses anos todos, desde o... Olha, nos primeiros anos eu tentei aprender, assim, muito, né? Linguagem de programação e tal, mas eu desisti porque eu percebi que eu ia me dedicar àquilo e aquilo ia tirar tempo de outras coisas que eu tinha que fazer, seja da universidade ou seja da própria criação digital. Então, desde lá eu me convenci que a criação digital, pra mim, ela é uma criação coletiva. Eu não vejo outro modo de ser, né? E é muito bom que seja assim, né? Porque mesmo a criação literária tradicional, se você olhar bem, né? Ela, ela... A linguagem é algo intersubjetivo. Você mexe com linguagem, você não tem como estar sozinho, né? A linguagem do eu sozinho é a linguagem do autista, que só ele entende e ninguém mais. Aí ele não sai. Você não consegue criar nada, né? Então, mesmo a criação literária tradicional, ela conta com outros, né? Como fala o Bartim, o pessoal da pós-modernidade, né? É tudo paródia, né? Enfim, não tudo é paródia, mas você está sempre conversando com os outros, né? No caso da criação digital, literária digital, essa colaboração, ela não é só subjetiva, vamos dizer assim, ela é concreta, né? Eu tenho o Vinícius à minha frente, eu tenho o Rafael Duarte à minha frente, eu tenho o Gilberto Prado na minha frente, ou pelo menos junto, trabalhando, trocando ideias, né? Mas é sempre coletivo, né? Eu acho muito bom que seja assim, eu não tenho nenhum problema com isso, mesmo porque a minha criação literária tradicional, ela ganha com isso. Por exemplo, eu comecei a testar escrever em ritmo de rap, por exemplo, não só por um modismo, só por uma atualidade da linguagem, mas também porque o convívio com as pessoas na criação digital me levou a isso, de experimentar ritmos contemporâneos, não ritmos antigos, né? Eu adoro fazer um soneto com decacílabos heróicos, por exemplo, né? Agora mesmo, a criação digital que estou fazendo com o Chico Marinho, eu escrevi lá um monte de oitava rima camoniana, entendeu? Eu adoro fazer isso, vou começar fazendo, né? Se é ultrapassado, dane-se, não estou nem aí com isso, né? Mas o ritmo contemporâneo é importante também, e o rap tem esse ritmo, ele tem um pé lá atrás no teatro grego, ele tem um pé na embolada, né? A embolada lá do Manezinho Araújo é o rap nordestino antigo, né? Mas ele é muito atual, né? Ele tem um ritmo urbano muito forte, e eu tenho usado isso, entendeu? Então, isso vem da colaboração, isso vem do expor o que eu estou fazendo para outros, né? Você falando, você tocou num tema sensível agora quando você falou do Flash, né? Para todos nós, a questão do Flash, que estudamos literatura digital e para a parte dos criadores também que trabalharam com isso durante um tempo, trata-se de um tema bastante sensível, né? O desaparecimento do Flash. Mas eu queria que você falasse um pouco se você se preocupa com essa questão da acessibilidade das suas obras, né? Das mais antigas até as que você está fazendo agora. Se você tinha essa preocupação lá na década de 90, nos anos 2000, se você tem essa preocupação agora, se você tem algum tipo de ação prática, né? Para ajudar que a sua obra permaneça no tempo. Você pensa sobre isso? Sem dúvida, sem dúvida, né? Inclusive, depois de uns, sei lá, 8, 10 anos que nós estávamos criando, a gente percebeu que as versões novas dos computadores, dos sistemas operacionais, estavam viabilizando a leitura. Criações que eu fiz com o Gilberto, em 94, 95, naqueles computadores, carroça de burro, de lentidão, né? Quando você põe num computador nos anos 2000 e pouco, passava rapidinho que você não conseguia ver. E não só isso, muitos deles não abrem, né? É claro que eu me preocupo, sim, né? Mas, por outro lado, né? Eu acho que, recentemente, de uns meses para cá, eu andei lendo umas entrevistas do Woody Allen sobre a biografia dele, a autobiografia dele, e ele falando, olha, se eu vou ser lembrado, não vou, eu vou morrer, não vou saber nada disso, entendeu? Então, estou nem aí com isso, né? Eu não cheguei a esse ponto zen budista dele ainda, né? Eu tenho uma esperança que a gente consegue emular vários ambientes antigos, né? E com isso a gente consegue ver essas criações. Mas, de novo, isso é um afastamento imenso, né? Do público leigo leitor, né? Porque emular esses ambientes, conseguir fazer funcionar, a gente que trabalha na área vai conseguir. Então, isso não me incomoda tanto assim, né? Eu já me preocupei mais com isso. Hoje eu vejo que é possível, a gente vai conseguir fazer isso, sim. Mas isso aí são alguns quilômetros a mais no distanciamento com o público leitor. Então, quer dizer, o que adianta a gente ressuscitar uma obra para os técnicos, para os teóricos, para os criadores e para os críticos, se vai ficar só nesse grupo pequeno, né? A não ser legal como o seu deixar isso à disposição de modo mais fácil de ser visto, né? É, porque se a obra não circula, ela não entra no sistema literário, né? Como você estava falando anteriormente. Mas eu vou passar a bola para o Vinícius agora. Vinícius, se quiser começar a bater papo. Não, é muito interessante todas essas colocações, e aí até aproveitando essa questão da variedade, das obras que o Kymar participou, colaborativamente com os autores. Você gostaria de comentar um pouquinho sobre essa escolha, assim, entre diferentes estratégias de formação de sentido, por exemplo, a escolha do 2D ou do 3D, ou então a forma de apresentação e construção do enredo, que olhando para a tua obra, tem muita, muita variedade, assim, entre cada criação. É, o 2D, o 3D, a gente desde o começo tentava transitar pelos dois, né? A primeira criação que eu fiz com o Gilberto, que teve um prêmio internacional aí, foi o Cubo, né? A gente fez isso no ambiente 3D, lá com o VRML, né? Mas fazíamos com o 2D também. Isso tinha a ver, primeiro, para conhecer os limites nossos, os limites das ferramentas que nós tínhamos, né? Isso tinha a ver com, eventualmente, com o assunto, com a imagem que a gente queria criar, então, não havia uma obrigação de, eu tenho que fazer 3D, porque 2D é antigo, é ultrapassado. Eu tenho que fazer 2D, porque 3D ainda não dá para fazer. A gente ia tentando, né? Algumas vezes, tecnicamente, havia limites, né? A derrubada do Sarriá, por exemplo, nós tínhamos imaginado de início que seria 3D, que seria, a gente pegaria o Google Street View e usaria aquilo para ir andando em Barcelona, mas não deu, né? Aí o Álvaro conseguiu um outro Street View aí, que era aberto, código aberto, de graça e tal, e a gente fez 2D, e eu considero, acho que até hoje, a criação que ficou mais perto do que eu queria fazer, mesmo tendo aberto mão do 3D, foi a derrubada do Sarriá. Eu acho que ela tem, realmente, a gente chegou, para mim, chegou no ponto que eu queria ter chegado com ela. Talvez seja aquela de que eu mais gosto. Então, depende, tem essas duas coisas, né? Hoje a gente está tentando até, agora, o nosso projeto de reconstruir a derrubada do Sarriá usando o 3D, né? Com o Fungos, dá para fazer isso, né? Como já falou o Vinícius, então. É ver dos dois lados, quer dizer, não vejo a obrigação de fazer um ou outro, né? Depende do que o material dado, do que é estratégia, do que você quer contar, que tipo de reação você quer despertar no leitor, que tipo de interatividade você quer fazer com que ele experimente, né? É isso. A gente poderia dizer que vai depender muito do escopo inicial da obra, né? Sim, sim, sim. Essa última é nossa, da e-imigrações. Até agora, eu não consigo decidir se é e-imigrações ou e-imigrações, né? Eu não consegui saber ainda. Mas, quer dizer, a gente foi no 2D, mas tem alguns movimentos lá dentro que, de certo modo, dão profundidade, né? Então, aí eu acho que não dá para ficar preso numa coisa só, né? A gente pode colocar efeitos de 3D, mesmo quando o predominante é 2D. E vice-versa, né? No cubo que eu fiz com o Gilberto Prado, o predominante era o 3D, mas a leitura era na face do cubo que era 2D, né? Então, as duas possibilidades estão dialogando também, né? É que, dentro do 3D, não exclui a presença de 2D, na verdade, seria... Claro. Não exclui as duas dimensões prévias, né? Com certeza. Sim, sim. E mais especificamente sobre esse escopo inicial, esses primeiros passos, assim, comenta um pouco aí com a gente sobre o processo criativo, bem nessa ideia inicial dos brainstorms, etc. que eu acho que é algo bem interessante. Sim. Eu acho que o primeiro ponto é definir o assunto, né? E tem sido assim, né? Desde lá do começo com o Gilberto Prado, no caso do Gilberto, eu tinha feito alguns poemas sobre figuras geométricas, né? E aí ele achou que era uma boa ideia, aí eu fiz mais, né? Então, enquanto a gente ia digitalizar, fazendo a criação digital em cima dos poemas já feitos, eu ia fazendo outros poemas para aquilo, né? Então, as criações sempre foram assim, define-se um assunto, né? E a partir daí a gente começa a discutir quais imagens, qual é a temática específica, quais as metáforas, né? No caso de Liberdade, por exemplo, a gente pegou, fez uma espécie de estilização do Bairro da Liberdade, aquele trechinho pequeno lá na praça, na praça, e algumas ruas em volta, né? E a gente foi criando metáforas, metáforas visuais, metáforas verbais, né? Então, a gente vai, eu vou escrevendo os versos, ou no caso do Eduardo Sarriá, eu escrevi alguns contos também, né? E aí, ao longo do tempo, vamos discutindo as interatividades, o percurso, né? Sempre há uma narratividade na interação do leitor com a criação, né? Então, digamos, é um prédio que vai sendo construído, né? As paredes todas vão subindo não na mesma velocidade, mas mais ou menos em harmonia, né? Em diálogo, vamos dizer assim, né? Então, esse é o processo, né? Agora, nesse momento, por exemplo, que eu estou trabalhando com o Chico Marinho, né? A gente tem algumas sugestões de assunto, o assunto nem é tão específico assim, né? A gente está pensando em fake news, em violência, em memória, né? foi as iscas que o Chico Marinho jogou no meu colo, né? A partir daí, eu defini o ambiente urbano de São Paulo, ele topou, né? Então, eu estou fazendo poemas em cima disso, né? Usando muito rap. Ele está... Já tinha desenhado algumas coisas, eu pensei nos desenhos para fazer os poemas, agora ele está fazendo os desenhos em cima dos poemas que eu estou escrevendo, dos poemas que ele está... que eu mando para ele sempre, né? E a gente vai... Ao mesmo tempo, não definimos ainda como vai ser fisicamente a criação, né? Porque ela vai ser... A gente vai criar para a internet e depois a gente quer criar isso como um objeto físico, né? Como vai ser na internet, como vai ser físico, como vai ser a interatividade, isso não está definido ainda, né? Mas vai sendo definido aos poucos, à medida em que a história vai sendo... A narrativa vai sendo composta, vai sendo construída, à medida em que os poemas vão sendo escritos e vão conversando com os grafismos, né? A criação visual. Então, isso vai sendo composto, vai crescendo aos poucos, né? Não é algo assim que... que você estabelece uma sequência, né? Em literatura tradicional, isso eu faço sempre, aí fica muito mais comum também, né? Quando eu vou fazer um livro, eu tenho um plano, né? Por exemplo, um livro que está inédito ainda, que é 1959. O título é o ano que eu nasci, né? Então, eu selecionei uma série de assuntos que eu queria tratar, cada poema para um assunto, daí fiz a lista de assuntos, sei lá, 20, 40 assuntos, não lembro agora, e fui lá, metodicamente, né? Escrevo o primeiro, escrevo o segundo, ah, o terceiro não sei, vou para o sétimo, volto para o oitavo, volto para o quinto, sei lá, né? Então, vou seguindo algo já pré-determinado. No caso da criação digital, esse pré-determinado é muito, muito menor, né? Ele vai depender aí de como que o diálogo entre os criadores vai acontecendo. Entre os criadores e entre as linguagens também, né? Claro, claro. Tem a matéria verbal e a matéria não verbal que vão se construindo juntas em diálogo. É muito interessante, eu sempre tinha essa curiosidade de saber se uma coisa estava submetida à outra, né? Então, a técnica submetida ao tema ou vice-versa, né? Ela sempre é uma conversa entre a criação verbal e a criação visual, né? Mas ela não é, assim, uma garantia suficiente para dizer que o visual não vai ser só uma ilustração do verbal e o verbal não vai ser só um comentário do visual, né? Essa conversa não garante que a gente vai escapar disso que seria, assim, diminuir muito a criação. Mas eu diria hoje, né, que as estratégias de imersão e de interatividade é que nos permitem fazer com que o visual e o verbal conversem, se um se subordinar ao outro e conversem sem que fiquem afastados, cada um funcionando na sua linha específica, tá? Eu acho que isso diz muito sobre bons elementos da literatura digital que é exatamente isso, não está simplesmente, ok, vou jogar aqui o tema, daí vem uma pessoa ou até às vezes a mesma pessoa de forma separada, ok, então aqui temos poemas, daí olha para o tema, para o poema, vem umas outras imagens, daí fala, ok, agora vou pensar no ambiente em que eu vou jogar tudo isso. Se for feito de maneira isolada, separada, até a gente, como a gente estava conversando no outro dia aqui, que vão ser obras diferentes que não necessariamente vão atingir aquele valor, aquela estética unidas. São duas obras no mesmo espaço, né? E que, de certa maneira, caracteriza uma parte da produção literária digital, nem diria que antiga, né, mas, assim, parte da produção literária digital até hoje ainda se caracteriza como essa junção de elementos que parece que não conversam, né? São... Sim. É o que os irmãos campos diziam do Apollinaire, né? Diziam que o visual no Apollinaire, na verdade, o verbal estava independente, ele só modificava o que não é justo, né? A tese doutorada do Rafael Duarte mostra bem que não é assim mesmo, que existe uma implicação fantástica entre o verbal e o visual no Apollinaire, né? Mas os campos diziam isso, né? Eu não vou ter a prepotência de dizer que eu escapei desse perigo. É muito provável que em algumas criações, não sei, maior, a maioria, a minoria, não sei, esse problema aconteceu. Deve ter acontecido, certamente, né? Mas se você não correr esse risco, você não avança, né? É isso que eu ia comentar, que acho que somado ao contexto de uma obra colaborativa, junto do experimentalismo, é algo quase que natural, né? Mas eu nunca gosto de pensar, aliás, eu não aceito que o experimentalismo seja visto como uma indulgência que se dá à obra. Ah, experimental, ficou chato, ficou bobo, mas a gente tem que ver, coitado, ele está tentando, né? Eu acho isso horroroso, né? Vamos experimentar, mas se não deu certo, não deu certo, paciência, joga fora e vamos para outra. essa extrema boa vontade que eu vejo, às vezes, em experimentalismo, eu acho isso um horror, isso aí é um tiro no pé, aliás, mais do que isso, um tiro no coração da arte, mata a arte. Não é justificativa, né? Claro que não. Mas, então, resgatando ali, professor, que tu tinha comentado sobre liberdade, que é uma das obras, particularmente, da tua autoria, que é o que mais me interessa, e eu acho que também atraiu bastante leitores de fora e que talvez até entraram em contato com a literatura digital através dela, né? Para quem está vendo a entrevista e não conhece, recomendo bastante, ela é bem situada no bairro Liberdade de São Paulo, né? E tem várias etnias, culturas diferentes. E eu queria saber, como é que foi a experiência de trabalhar com uma especialidade tão ampla e também, especificamente, com a exploração do leitor com a câmera em primeira pessoa? Bom, não foi uma especialidade tão ampla assim, né? A gente pegou, na verdade, só a praça, algumas ruas em volta, mas está muito estilizado, evidentemente, se você não falar que é aquele barco, ninguém vai perceber nunca na vida, né? E a câmera colocada em primeira pessoa foi uma decisão já desde o início, a gente ia usar a linguagem de videojogo, tá? Foi isso, essa foi a decisão nossa, como ali a gente fez em outras, né? Como a gente fez em Viagem Fantástica, em outros mais aí, né? De botar a câmera em primeira pessoa, né? Pra você, como se fosse um jogo, né? Agora, houve uma grande quantidade de pessoas, eu diria, né? Em liberdade, né? Estávamos eu, o Chico Marinho, o Álvaro Andrade Garcia, o Lucas Junqueira, nós quatro, sobretudo, né? Porque desde o começo, eu acho que passei isso pra Regiane, né? A gente botou um documento lá no Drive e ia trocando ideias, eu ia escrevendo as coisas, ia uma gente discutindo, então, digamos, tem toda lá uma, todo o esqueleto, os andames, estão lá, né? Que a gente foi fazendo. Depois, outras pessoas se incorporaram, mas se incorporaram já no momento em que aqui, em 2013, né? No final do ano, que a gente se reuniu aqui em Santa Catarina, a gente ficou duas semanas no hotel lá, nem saímos, nem saímos de lá, né? Teve até gente com problema matrimonial, em que a mulher não entendia que a pessoa tinha que ficar lá presa o criando, não tinha jeito, né? Não tinha sacanagem nenhuma, era traição com a arte, né? Enfim, aí outras pessoas vieram. Aí, nesse caso, eu acho que, como eles não participaram daquela discussão toda, daquela elaboração, aí, possivelmente, o que eles escreveram acabou sendo, talvez, um pouco comentários ao visual, né? Mas, eu posso dizer com tranquilidade, que houve um esforço imenso lá e a parte verbal, a gente realmente tentou fazer esse diálogo de igual para igual com a parte visual através de interatividade e de imersão, né? Então, visualmente, ele é muito bonito, né? Eu acho, não tão bonito quanto o palavrador, que, realmente, eu participei muito, eu participei com o palavrador, como eu disse, que esses chegaram tarde, né? O palavrador, eu colaborei, eu estava começando a conhecer o Chico, o pessoal todo de Belo Horizonte, então, eu colaborei, assim, com o poema e na discussão de algumas coisas, mas a grande cabeça, o grande coração, a grande alma do palavrador foi o Chico Marinho, certamente, a criação é 99% dele, né? E, visualmente, eu acho ele muito, muito, muito bonito, né? Eu já ouvi uma vez de uma aluna, eu fiquei extasiado e contei para ele, falei, Pô, Chico Marinho, eu fico olhando o palavrador, nem fico interagindo, muitas vezes, eu fico olhando, eu gosto tanto de olhar como se fosse um quadro do Monet, falei, porra, caramba, corri e falava para o Chico Marinho, falei, olha o que a gente fez, olha o que você fez aí, tá vendo? Então, agora, voltando à liberdade, né, visualmente, realmente é muito bonito, né? O Chico fez um trabalho maravilhoso, ele, o Lucas, o Álvaro, né? eles discutiam com a gente, é claro, né? Mas na hora de decidir o que fazer em função dos limites das possibilidades técnicas, evidentemente, que era muito mais com eles, né? Mas foi um trabalho em grupo muito bacana, né? Porque a gente começou a fazer aquilo quatro meses antes de estar reunido aqui em Santa Catarina, né, para fazer. Um outro tema que a gente tinha separado também é como é que você enxerga como criador a relação da literatura digital brasileira com a tradição literária impressa? Pois é, a primeira grande diferença é o público leitor, né? Se a literatura tradicional impressa já tem pouquíssimos leitores, a literatura literária digital está aí, está na penúria, né? Está morrendo famélica, né? Na verdade, ela existe em função do interesse nosso de criar, né? É claro que que eu não escrevo um livro de poemas, um romance, claro que eu quero que ele seja lido. E se for lido, elogiado, melhor ainda, né? Mas, de fato, eu espero que isso aconteça, mas eu não escrevo por causa disso. Eu escrevo porque eu não poderia não escrever, né? Para mim, faz parte do meu estar no mundo eu estar criando, né? Se eu não estou criando, eu não estou no mundo, pelo menos no modo como eu vejo. Isso não me torna nem melhor, nem pior do que ninguém. Me torna diferente, eu sou assim. E sei que há muitos como eu, né? Então, eu vou escrever livro mesmo que eu não tenha editor nenhum para me publicar, eu vou tentar fazer a criação digital mesmo que a gente não consiga botar isso para ninguém ver, né? Então, eu acho que uma diferença está aí, né? No público potencial leitor, tá? Agora, há muita coisa da literatura tradicional impressa que a gente pegar lá desde os primórdios, desde os gregos, vamos dizer assim, não dá para ir para trás, mas a nossa tradição ocidental é dos gregos para cá, né? Há muita coisa que a gente pode usar e trazer, quer dizer, basta citar o exemplo da poesia concreta que não é uma invenção do zero, que vem lá dos poemas visuais barrocos do século XVII, que vem lá dos mosaicos medievais, que vem lá daquela poesia roupálica dos gregos, quer dizer, você pode pegar coisa antiga e ressignificar e trazer e mudar o que é feito hoje, né? Então, esse diálogo com a tradição para mim é muito importante, né? Aliás, em qualquer arte que seja, eu desconfio muito, aliás, eu não acredito em artista, eu não acredito no gênio que se coloca como começando tudo, né? Primeiro que eu falei a diferença aí do público potencial, né? Mas há esse aprendizado, né? Eu acho, inclusive, que, de um lado, a literatura digital tem muito a aprender com a literatura tradicional e a literatura tradicional, a literatura, ela vai, ela tem muito a aprender ainda, ainda e sempre, né? Com a digital, né? Eu, sinceramente, não sei o que vai acontecer desse diálogo, né? Eu não sei se a gente vai chamar a literatura digital de uma outra coisa e vamos chamar a literatura escrita de literatura antiga, eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer, né? Eu sei que eu gosto de fazer as duas, né? E gosto de fazer com que as duas conversem, né? Eu gosto de pegar coisas antigas e colocar uma linguagem de história em quadrinho ou história ou linguagem de videojogo, né? Essa conversa eu acho muito importante, né? Porque é um modo de eu exercitar ou dispor, talvez, a maneira como eu vejo a cultura, como eu entendo cultura e sociedade, né? A gente, nesse momento aqui, né? Pra mim, tanto é social quanto é individual, né? Eu aqui, eu tenho meus 62 anos quase, mas eu tenho os meus 58, eu tenho os meus 40, eu tenho os meus 18, eu tenho os meus 5, todos os meus anos estão aqui comigo, inclusive os últimos, né? E na cultura humana, eu vejo assim também, quer dizer, nós somos brasileiros do século 21, mas nós somos também um pouco gregos do século 2, nós somos um pouco portugueses do século 17, né? A gente não está em compartimento estanque, né? Eu não sou um indivíduo fechado nessa minha idade, assim como eu não sou um polo cultural, fechado em mim próprio, não seria um elemento de radiação cultural. Eu estou sempre junto com os outros, então, esse trânsito, né? E esse diálogo de época sempre me interessou muito. É claro que eu não vou repetir o que um Petraca fazia, não só porque eu não sou genial quanto ele, mas porque eu não estou vivendo no mundo dele, né? Eu sei que o soneto que eu faço não é um soneto, já fiz essa brincadeira, que o soneto ele veio para uma professora colega de literatura portuguesa, falei, olha, acharam um inédito do Camões, olha que legal. Ela leu e falou, nossa, que maravilha mesmo, vai dar tal. Daí eu morri de rir, falei, eu que escrevi essa porcaria, para com história, do Camões nada. Mas eu sei que na pressa ela não viu coisas como a sintaxe é diferente, a sintaxe é atual. O vocabulário e a forma eram antigos, mas a sintaxe era contemporânea, nunca seria uma sintaxe do Camões. E eu fiz isso conscientemente. Então, esse diálogo é muito interessante. Sempre a gente tem algo a aprender com o outro. Para mim, essa sempre foi a divisa mais importante. Como professor em sala de aula, se numa disciplina eu não aprendo alguma coisa, para mim, aquilo é uma frustração imensa. Parece que eu perdi um semestre. Caramba, se eu fiquei lá, eu ensinei, mas não aprendi, eu cumpri só metade do meu propósito. Então, literatura digital, literatura tradicional, não dá para ficar uma indiferente à outra. De modo nenhum. E essas novas, essas atuais, não é nova coisa nenhuma, essas diferentes estratégias de criação, elas têm que entrar aos poucos, evidentemente. O cinema, quando começou a ser feito, era um teatro filmado. Aos poucos, ele foi aprendendo com outras artes e consigo mesmo e se tornou algo autônomo. Mas autônomo não quer dizer isolado. O cinema ainda guarda algo do teatro, guarda da literatura, guarda das narrativas míticas tradicionais. Você tem esse diálogo constante. E eu vejo assim a relação entre a literatura tradicional e a literatura digital. E também, se for romper essa relação, vai virar código, imagem e palavra. Sim, sim, sim. Tem que haver literatura ali. Sim, sim. Tem um artigo que eu propus uma vez, a gente repetiu agora, no capítulo do livro que a gente viu para você, que é aquela, os eixos XYZ, que para mim define a criação digital, é aquela que está no meio. Ela tanto é semiótica, quanto é literária verbal, quanto é computacional. Tem que ter um pouco de cada uma delas para ser uma literatura, uma criação literária digital. Ok, muitíssimo obrigada, Alkimar, muitíssimo obrigada, Vinícius, eu vou interromper a gravação aqui agora. Muito obrigada pela colaboração, pela disposição de vocês dois. Foi uma aula, Alkimar, muito obrigada. Imagina, obrigado mesmo, falar com vocês é sempre muito bom. Beijo para vocês, obrigado. Beijo.